POKÉMON FIRED POKÉMOS PASSAR ESTA BOSTA PORQUE SINCERAMENTE NÃO ME APETECE ESTAR AQUI MUITO TEMPO QUE A VICTORY ROAD sempre foi um bocadinho chata Somos bem a ver AQUI AQUI METANG OK PROTTO ESTO PASEL É MUITO SIMPLOS É só empurrar aqui Porque dá ali uma sininha Que é uma coisa de pedra que vai se abrir neste preciso momento Ah pois é bebé Pois é custavam né Ainda vou apanhar um meta que me mate Carai eu vou tirar o Iron Bird daqui e vou pôr o Salazar se calhar Se calhar até me engano Um fucking foda Raikou A sério meu Fuck you bitch A sério Fuck you so much até me engano Vou usar aqui Max Repel Ah sem perder mais tempo né Se não para onde aparecer aqui Pokémons Eu não quero isso porque se não passo-me uns carretos Por isso para lá Eu não sei se cheguei a usar mas vamos lá batalhar com este gajo Estes gajos são fortes pessoal Estes gajos são fortes malta Por isso Percebem 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 Para usar 3 ataques Percebem Crítica Oh Jesus fucking Christ Estes gajos são fortes Eu estou mais rápido não estou Hyper Potion Claro Claro que uso um Hyper Potion E eu vou ter que usar um Hyper Potion também Para usar 3 ataques E tinhas de me paralisar Agora é que ele está mais rápido mesmo Filha da mãe eu tenho um Full Restor Claro que não tenho um Full Restor Eu vou-te matar Hum Toma cabrão Seaking Ok Vamos lá Iron Bird Vamos trocar Claramente que vamos trocar Seaking é para o Kid Bengala Waterfall Nada Vais morrer What the hell Os gajos aguentam-se a tudo meu Iron Bird passou a nível ao menos Thunderbolt Finalmente Vai tirar o Swift 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 Totodile Ok Totodile Vamos lá Fly Somos muito mais rápidos Vemos com esta diferença de níveis Scary Face Vamos tirar o Speed Agora já não somos tão rápidos Eu sabia que ele não ia tirar muita vida Ah Nós somos mais rápidos Bora lá Não falhas Nice Nice Iron Bird Não vi não vi quem era Fuck não vi quem era Vamos pro cangrejo Ok pode ser Surf Uh quase Tá claro Não usas nada a encher de power Não usas nada a encher de power Hypno O Hypno não pode ser este Tenho equipa toda fudida Tenho equipa toda fudida O físico dele sei que é fraco Meditei Ele está a aumentar o ataque Poison gas Ai Taca 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 Nice 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 Este gajo estava a me assustar Não sei porque mas estava a me assustar Bem esta gaja destruiu-nos a equipa toda Esta gaja destruiu-nos a equipa toda Olha para isto Equipa toda destruída meu Ainda bem que comprei super potions para estas ocasiões O cangrejo não precisa Full heals também comprei mais em off camera Onde é que estão aqui Temos 11 full heals Não sei até quando vai ser o suficiente mas ok Full heal e full heal Ok vamos lá contaminar Tem ali pokebolas Vamos lá apanhar as pokebolas Acho que só dá uma mas ok Estou mais inclinado para esta aqui debaixo Really Acho que isto é sendo para evoluir o slumber ou o que Vamos então por aqui agora Aqui temos este gajo ok Um dragonair Um fucking dragonair Eu não tenho nada para o dragonair Não saiba emitir a quanto Estava lá boa Tive sorte Ataca Ataca Ataca-te a ti próprio Caralho Perpultion porquê man Vai perpultion porquê Estou destino a morrer Ou matares-me Não sei Ah vou ter de ir aqui para as air perpultions também Isto é uma dorga do catan Slam falhou nice Dá-nos uma ronda Boa 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 Salazar Shuckle Ih é um pocamagoda chato Mas eu acho que o special defense é fraco Não sei Deixa-me cá ver Não por acaso não Ui o bite Ai o bite Ele é tipo o que? Quem aguenta? Filha da Filha da mãe Usa o thunder Acertou primeiro o thunder Nice E vejam Não tiram quase nada Para Bora dormir E acerta duas vezes que das o thunder Boa Kid Bengala Boa 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 Quillfish Acho que posso usar o Iron Bird com este Quer dizer não sei Isto é um pokémon muito duvidoso Querem que vos diga Por isso vamos trocar outra vez para o Kid Bengala Para o seu apelo não Ha Tamo lá Já te ferias Thunder Punch One hit KO Seblie ok Seblie posso usar Posso usar o Kid Bengala Thunder acerta Nice Muito bem Furo Nope Não vou trocar Thunderbolt No focinho Já está one hit KO Boa aqui de Bengala Ganho uma conta XP Vamos aqui outra vez para a Super Potions Salazar Cangrejo Ok Está bom sim Vamos lá para outro nível Ok O que é que temos aqui de puzzle O que é que temos aqui é este Temos aqui este Temos que fazer assim desta maneira E já abriu alguma coisa Penso eu Ok deixa-me passar Temos este gajo Ok vamos lutar contra este gajo Córsula Podemos ao Leaf Blade Ok Nice Está quieta Leaf Blade Nice Ok já foste Sol Rock É porque seca Tenho de usar então o Ranger Só me dá um Psychic no cangrejo Mata-me o cangrejo Surf Nice On hit KO Muito bem Meditite Ok posso usar o Iron Bird Não tenhas o Ocean Power Não tenhas o Ocean Power Por favor Reversal Ui quase um On hit KO Filha da puta Filha da puta Hum Tenho uma sorte o Katana estes gajos meu A sério Ai eu fui fazer caca meu Ataca primeiro Nice Eu fui mesmo fazer caca Para um gajo que também é Rock Ele está contra um tipo de luta Filha da mãe meu A sério que me matou Iron Bird Take Tu vais para o fundo da lista Eu vou usar o Lucky Egg No isqueiro Lucky Egg Lucky Egg Ok já perdemos mais um membro de equipa Isto nos últimos episódios tem sido malucos Isto tem sido tudo doido Batalhar com este Que a gente vai ter de batalhar com eles Leaf Blade O On hit KO Muito bem Muito bem Salazar Maintain 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 Eu conheço este nome É esse ainda bem que não troquei Ok nice Também podia trocar Pois Foi crítico e não tirou nada Não não era para o esquerdo Era para o Kid Bengala O Leaf Blade É super efectivo Só com este tab Por isso vamos ao Thunderbolt Que vai ser este tab E vai aumentar o gajo Claro claramente Sem sombra de dúvidas Gloom Gloom vamos trocar Eu queria trocar para o Iron Bird Não posso Vamos lá Isca Eu sei do que é que és capaz Isca Pumbas Mesmo no vecinho Aqui está ele Espera ai Ah ok Pode Eu aceito o desafio Bora lá Uh On hit KO Nice Ok isto a não ser a morte do Iron Bird Quer dizer não fez que nos matou o Iron Bird Mas ok TM12 Ok Esporachia Repel 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 Max Repel Onde é que tu estás Max Repel Estás aqui ok Vamos batalhar com este Vamos ver Tem um chupa chupa ok Vamos ao Psybeam Não tira nada Nice Espetacular sempre Leaf Blade não Podemos ao Cangrejo Contra este podemos ao Cangrejo Filha de ma... Acorda Cangrejo Tinha de bater as 5 vezes Acorda Filha da mãe Tu não acordas meu Thank you Phoenix Tanto tempo Garados Ok Kid Bengala vai destrui-lo completamente Ahm... Com Thunderbolt Que vão ver One hit KO Claramente É Flying e... Por alguma razão ele é Flying também Flying Water Curl Nice Uma perla Victory Road Ok Slumbrow O que é que o teu Leaf Blade pode fazer ao Slumbrow? Quase nada Ok Mas vamos disputar aqui mais uns Leaf Blades e tal Headbutt Não vai-me fazer muito Fónixinha de aguentar Filha de uma puta Como é que eu não me lembrei que ele tinha o Psychic? Eu estou a perder os meus membros todos assim a brincar Não estou a falar de braços e pernas como é evidente Estou a falar tipo de Pokémon dos meus membros de equipa Filha de mamãe eu estou a perder tudo Já perdi o Pokémon mais forte da minha equipa Mas também era uma árvore tipo Também não devia ficar tão preocupado Deixar o Cangrejo à frente Carregar a vida O Kid Bengala Ok Vamos aqui a isto Nightmare Outra vez Já tenho dois Nightmares meu Ok Isto deve ser um item importante Supostamente na vida real Acho que era o Não sei Acho que é um TM Cangrejo por favor mate este gajo O Stomp a mim não vai fazer nada Esquece Hyper Beam já faz Calma contigo Hyper Beam já faz Ah lá casamo É por lá que vou trocar Eu não tenho quase ninguém para batalhar com este gajo Vamos lá isquecer Isquecer por favor faz alguma coisa boa Tendo em conta que o meu Cangrejo Era físico e também espetava a boeda potência neste gajo Mas pronto Por favor morra lá casamo Estes gajo não morre meu Ah Hyper Potion Mais um Hyper Potion Yay Future Sight Filha de uma Para usar o Recover Aguenta Nice Filha da Mãe Foda-se Isto quase só pode ser um gozo Uou 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 Pera aí eu sou mais rápido Ok Filha da Mãe Assustou-me Telerigator Ok Kid Bengalo escolho-te a ti Espeta um Thunderbolt Por favor One hit ko Nice Jesus fucking christ Bennett Nem vou trocar mais Thunderbolt no gocinho One hit ko Nice Next Já não posso ser muito fácil Já não posso ser isso Ok Este gajo aguentou Com alguma razão Ok 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 Estes gajo Estão-me a dar cabo da equipa Aos poucos Mas estão-me a dar Estou-me a dar Estou-me a ir por dentro também o isqueiro agora Vou deixar então o Kid Bengalo agora Em primeiro lugar Ok Tanta coisa para isto E vamos buscar esta pedra Este padrinha Aqui Ah caia Ah está a padrinha aqui Posso fazer mais uma? Fiz merda Fiz Gonna Fiz Caca Ok Stfc Popopopopopopopo Ok bola aqui, nice TM2 camuflagem Ok Este puzzle também é básico Por aqui Por aqui E por aqui Está feito Abri o que? Por acaso não sei o que é que abri desta vez Já bateria com estas Não Ok Goldin Ok, o Kid Bangal está bem à frente então Tandrapantes neste gajo Oni de KO Boa 49 Spinarak Pode ser o Isque Vamos lá Vamos lá Isque Vamos lá Isque Oni de KO Muito bem Muito bem Electro Ranger, confio em ti Caso eu use um Explosion Rock through Spark Ui Vou ter que trocar Vou ter que trocar Kid Bangala Ok, nice Ah, filha da mãe Ahaha Tudo low static Jump kick Não vai usar o Explosion daqui ou não Quanto a canepra está Light screen Filha da mãe Filha da mãe Um ataque tão cobarde Macargo Ok Cangrejo Bora Um ataque tão cobarde Meu Surf One it to KO Slowking Preciso o Kid Bangala Não, posso deixar este Posso deixar o Isqueiro Ah, mas vamos usar um Psaki que estou fludindo Acerta a guilhotina Nice A primeira A primeira Uou, uou, uou Foi intenso Foi intenso Ok, só temos 4 membros na equipa Seis Seis Dois Super Potions O Ranger Agora Há mais um Miper Potion Na vida E um Full Heal Onde está o Full Heal Esta Victory Road Está me a dar cabo de linha Sério Vamos por aqui Já estamos sem repelente Max Repel Ok Temos 8 Vamos agora a este lado Aqui Há mais dois treinadores Gardevoir 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 Thunderbolt Este menino Sai aqui que aguenta Nice Gardevoir foi à vida Quish Cash Este gajo também é É Ground Este gajo também é Ground Que eu sei Exato Filha da Mãe Filha da Mãe Que me assustou Não tenho que qualquer mão desver este gajo Nice Nice Aguenta Como Workplate Dá-se tombos no gajo Dá-se tombos no gajo Nice Nice Cangrejo Muito bem Muito bem Bedrill Já nem troco Já nem sai do cangrejo Estou muito bem assim como estou Vamos lá Mata o gajo Mata o gajo Pursuita Não 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 pursuitas nada Tenta Cruel Tu é que és cruel Vá-se tombos aqui no focinho Ai coi Não anda criticalite Pumba Já recuperou tudo Aguenta 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 Muito bem Muito bem Agora ele está mais rápido Está a baixar o speed criticalite Muito bem Praticate Não não Fico com isto Mais uns tombos Ok Eu vou jogar para o seguro Eu vou jogar para o seguro Eu não vou Perder o cangrejo A sério Ok Nice Nice Tira ao menos agora Stomp Caralho Foda-se para-me dar hyper fungs Estes gajos são muito topes Estes gajos são muito topes Estes gajos são muito topes O Kid Bangal estava quase a morrer Meu Deus Não, não ia mexer 3 mil Fonix Ah, o cabo da equipa Aqui não há nada sequer F*** nada Ok Thunderbolt Morre Taos 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 pode ser o cangrejo Taos pode ser o cangrejo Que ele só tem ataques físicos Acho que eu Vamos usar Bilhetina Falhou Bilhetina Nice 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 Onyx Onyx Não vou mudar Sim Não vou mudar Tem Dragon Break A sério Não faz sentido nenhum 1050 Swablo Swablo Ah já sei qual é Também é tipo dragão Não, não Mas o Swablo é só flying A evolução é que é dragão Por isso posso usar o Kid Bangal Por isso vamos usar aqui Thunderbolt Yeah Ainda tenho aqui umas boas memórias Mais um Raticate A sério meu Para de mandar Raticate É que são muito chatos Stomp Uh, nada mal Boa, boa repére Nice Cangrejo Muito bem Muito bem Ao mesmo tempo estamos a ganhar a Gita Que vai nos fazer muita falta Não, esta vez não é preciso Aqui não há... Ah, 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 sim senhor Vai, há aqui uma pedra Não sei para o que é que leva Por alguma razão isto abre alguma coisa Esta pedra está aqui também por alguma razão Suponho eu Não, só está aqui por estar Filha da mãe Vai A volta que me vai fazer dar Acho que era mesmo o seu objetivo desta pedra Ok, isto não dá para abrir Isto não dá para abrir Max Repel, quero dizer Vou ter tanto treino para fazer em off camera, meu Deus Isto agora é para que lado? Para aqui não é Este é para o outro Exato, é para este lado Ok Vamos lá Sempre em frente Isto agora abriu o que? Que eu nem faço a mínima ideia do que é que isto abriu Ah, ou coisas escadas Ok, nice Isto é a zona final Ok Batalha dupla neste preciso momento Não sei até que ponto Eu vou passar esta batalha dupla por agora Por agora Espera aí, este Isto gajo dá-nos uma cena, né? Double edge, claro Uh, double edge o cangrejo e esse boda forte Pode tirar o stomp 15 Ah, pode tirar o stomp Double edge no cangrejo Tem a recoil Ok, eu já vou batalhar com eles ainda neste episódio Com aqueles dois Só quero vir buscar dois pokémons ao PC Que referência Para isso vamos já recurar Quer dizer, recurar não Porque tenho que tirar Tenho que tirar não sei quantos daqui Que é o Salazar Ah, o Salazar morreu-se na vida real e aqui também Ok, e agora aqui Vou buscar quem? Morreu um flank Morreu um flank type e um poison Se bem que não me interessava muito Vou tentar buscar o meu mais forte que está aqui Este gajo também é flank Olha, flank pode ser este E... E, e, e quem? Você está a postar no Sócrates É, vou postar no Sócrates Está feito, está feito Vou postar no Sócrates Aqui está, aqui está ele Aqui está ele A nova party A nossa nova party Bem, o Kid Os mais antigos são mesmo O Kangrejo e o Kid Bengala Tendo em conta que o Kangrejo Já está a beira de tempo Desde o tempo que estava só no PC Que ele primeiro esteve no PC E depois é que veio para a party Isso, vamos voltar Porque eu sou um homem que nunca vira as costas à batalha Ah, referências a John Cena Aqui alguma coisa não Referências a John Cena Ok, vamos então à Victory Road novamente Visto que eu gosto muito da Victory Road Vamos ao Max Repell E vamos fazer aquela batalha dupla Acho que eles merecem a nossa atenção Milotic e Ipno Foda-se Thunderbolt no Milotic E antes que o Ipno Isto Não, devia ter usado o Slash no Ipno Ok, ok, ok Agora podemos virar a batalha ao contrário Podemos usar isto Isto novamente Ok, nice, nice Bem jogado, bem jogado Foz and Gas falhou Nice Thunderbolt e Slash Boa, boa, boa Está a ganho, estão a ver pessoal? Não gostou nada É por isso que eu voltei Eu volto sempre às batalhas Pensam o que? Pensam o que, oh man? Pensam o que, oh man? Estou basado aqui Tumbas aqui E estamos aqui na Victory Road Exatamente pessoal Isto é a Victory Road É a Victory Road É aqui Onde os nossos destinos Vão ser decididos Ao atravessar por aquela porta Mas não vai ser neste episódio pessoal Porque eu vou ter de fazer um grande 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 treino Como podem ver A equipa voltou a mudar Pois o Salazar morreu O Salazar morreu E o E o Iron Bird também morreu Por isso agora Para Flying Type temos o Dino Sweet Sense O que é isto? O que é isto? Looks like there's nothing here What the hell? O que é que isto faz? Pure Wild Pokémon Espera aí, espera aí, espera aí Eu nunca vi isto Nem toda a minha vida que jogo Pokémon Juro que nunca vi Ok Conheço o ataque Sweet Sense Só como se chama isso Mas não sabia que dava tipo T Como uma HM Espera aí, chega a ver Deixa eu estar a usar aqui Isto deve ser tipo para atrair Pokémon Ah, trai Pokémon Ah, trai Pokémon Ah, trai Pokémon Não está louco E aí eu estou a descobrir a pólvora, juro pessoal Não está louco meu, a sério Bué de fixe Ok, pronto Ah, whatever Agora é Está feito, está feito O que eu queria ver era as habilidades Espera aí, mas se eu usar aqui fora da realva também dá Deixa-me cá ver Não, ok, não dá Foi só para ver, pessoal Por isso O que eu queria ver era as habilidades do Dean e do Socrates Então Grassy Flying Ok, vamos cá ver que ataques é que ele tem Ok, espera aí Ele tem uma defesa boa da alta E o Special Defense também Ele é defensivo Que até é bom Ao estilo Ao estilo de luta que a gente usa até é bom Ok Ele é mais Special Attack Mas também pode usar Pode ser Special Attack Não é muito rápido Rápido não é, mas ok Stomp Hum, ok, dá para treinar Temos o Socrates Tem Ganda Attack o Socrates O Double Edge neste caso também seria espetacular Bite Ele é o quê? Só no... É Dark, é Dark Pensava que era normal Nice O Bite dá jeito Swords Dance, Double Team Ok, antes disso Deixa-me só cá ver uma coisa Antes de acabar o episódio Quero pensar aqui Coisas que eu posso ensinar a eles Brick Break Brick Break Posso ensinar ao Socrates Exato Curto bem este ataque, Brick Break Vou tirar... O Double Team Já sabem que eu não sou tático Sweet Sense Ok, Dizzy Punch Dizzy Punch Rage Rage Noob Signal Beam Coversion Fire Speed Nightmare Dragon Breath Dragon Breath Posso ensinar ao Isqueiro Posso ensinar ao Isqueiro Posso... Tirando... Smoke Screen Min Phonics Já devia ter saído à Mata de Tempo Mais... Não temos mais... Iron Tails Iron Tail Ninguém Nonstrict não Hillbill Ice Type Nope Não temos mais nada Por isso Essa é a nossa party pessoal A nossa party está completamente diferente Não é? Vou deixar para a party A nossa party está completamente diferente Dois novos membros E temos ali a velha guarda com o Kid Bengala, Cangrejo e Isqueiro Até vou... Até vou polos por ordem Vou polos por ordem de chegada Penso que foi esta a ordem de chegada Acho que o Kid Bengala chegou primeiro com o Cangrejo Se não me engano Ah... Mas eá... Phonics já passou bué de tempo Já passou bué de tempo Vejam isto Já passou bué de tempo O Rangers é mais recente E o Dino Socrates Oh... Até sou capaz de dizer que o Dino é mais antigo que o Ranger Até sou capaz de dizer isso Só que teve bué de tempo na boxe Por isso pessoal Sem fazer-vos perder mais tempo Não se admirem Porque assim... Esta série tem sido dia sim Dia não Né? Não se admirem que possa falhar pelo menos um dia Porque esta grinding vai ser muito demorada Eu quero ver se os ponho perto de 60 Ai... Vai ser tão complicado Vou ver se os ponho perto de 60 De nível 60 Ahm... Exatamente Vou ver se os ponho perto de nível 60 O Dino e o Sócrates ficassem a nível 50 E assim vai ficar lá contente Já vai ser trabalhoso Mas eu acredito que sim Porque quando estou a gravar isto Tenho já 3 ou 4 episódios de avanço Por isso é capaz de dar tempo Vou fazer o esforço pessoal É por isso Que eu quero realçar estes esforços Que nós youtubers fazemos Por isso não vos gostar de deixar um likezinho Para apoiar estes esforços que a gente faz Para vos trazer o conteúdo E alegrar-vos o dia Todos os dias Por preferência Por isso pessoal Conto com o vosso feedback O vosso like O vosso comentário Dê o que acharam do vídeo Que é importante Diga o que é que estão a achar do vídeo Desta nova parte Que tem mudado nos últimos episódios Sempre Alguém tem falecido Sempre Mas eu acredito que esta parte vai dar certo Eu gosto muito do Absol E acho que vai dar certo o Sócrates Por isso pessoal Ponto com o vosso like O vosso comentário Siga-me nas redes sociais Tem o Twitter e o Facebook na descrição Vale a pena visitar pessoal Por isso espero que tenham gostado deste episódio E vemo-nos no próximo vídeo pessoal Até a próxima Yeah!